Ok, conforme a gente vai explicando, né, a gente vai, vocês podem colocar as perguntas e a gente vai respondendo, tá? Pode falar. Quando eu sair da tela é que eu tô indo pro chat, tá? São dois computadores, gente, quatro telas. Então, às vezes eu tenho que ir pro meu, eu tenho que ir pra esse lado que tá aqui, tá bom? Isso. Mas eu tô sempre aqui. Beleza. Então, olha, pra gente não perder tempo, né, nós vamos agora passar para os slides, então vocês vão ficar agora vendo os slides, tá? Eu sou a Andrea, né, o Dalton, nós temos o site o consciencial.org e o Transmudar. Nós estamos nessa área, assim, de espiritualidade, bioenergia, nessa temática já há mais de 15 anos. O nosso trabalho, ele tem sido feito, assim, mais pela internet, assim, com os sites, com as redes sociais, né, alguns vídeos no YouTube. E agora a gente decidiu, assim, fazer vídeo, fazer live, fazer aula ao vivo. Uma pequena correção, ela falou 15 anos, me interessava. Mais de 15. Nossa, muito mais de 15. Só em Curitiba nós estamos há 19 anos, mas nós nos conhecemos em 95. Foi em 1995, quando eu já trabalhava nisso há muitos anos, né, eu comecei, eu tô com 58 hoje, com 58 anos, e praticamente eu comecei com 14 anos, por causa do ambiente em casa. Isso aí, então, boa noite a todos que entraram agora, tá? Então, Maria de Fátima, Flor do Deserto, Nilson, Carlos, Thelma, Ana, Jéssica, né, o pessoal que, desde que a gente começou aqui, estava com toda a paciência do mundo aí, ok? Então, vamos colocar os slides agora, tá? Só um minutinho aqui, e já vou colocar aí na tela pra vocês. Muito bem, estão vendo os slides agora? Respondam aí no chat, se vocês estão vendo aí o slide. Muito prazer, Flor do Deserto. Estão vendo os slides? Agora, colocando ali, né, vamos começar a nossa aula, ok? Tá. Então, é o seguinte... Menina, menina, está pronto para usar o poder terapêutico das energias conscienciais? Então, nós vamos falar agora dessa questão da utilização das nossas bioenergias no dia a dia, tá? Como é que a gente pode usar, o que é que nós podemos fazer, como sentir, certo? Porque a gente tendo conhecimento das nossas energias, das bioenergias, a gente consegue controlar, né, algumas coisas. Então... É, é um senso prático da coisa, não tem complicação, não tem coisa, enfeite, firula, é uma coisa que dá pra fazer, não exige, assim, disciplina militar, rigor militar, tá? Exige um pouquinho, um pouquinho de dedicação, um pouquinho de disciplina, mas você sente a diferença prática na sua vida, ok? E diz aí, gente, quem é que já conhece, assim, essas questões de bioenergias, chakras, aura? Olha, coloca assim aí no chat pra gente. E quem já faz prática bioenergética, consigo mesmo, as próprias energias, não é meditação não, é prática bioenergética. É, movimentação da energia. Da energia. Coloca aí no chat pra gente ver. Olha lá, já tem gente respondendo. Ali, sim, legal. Então, vocês vão poder interagir aí com a gente, perguntar, ok, ó, legal, bastante gente, tá? Vamos lá. Vou passar aqui. Então, a pergunta é, tudo é energia? Tá, então, vocês estão vendo ali, ó, corpo físico, o nosso soma, ele é, energia, o duplo etérico, que a gente vai falando, daqui a pouco a gente vai falando mais essas coisas, tá? Duplo etérico é energia, campo astral, corpo astral, pensamento é energia, sentimento é energia, o planeta que a gente vive é energia, o nosso alimento, o ar que a gente respira, os relacionamentos, a gente tá fazendo troca de energia, o prazer é troca de energia, o amor é um processo de energia, apesar de ser uma coisa muito maior do que aquilo que a gente define. Transcende, né? Transcende. Sofrimento é energia. Sofrimento, a dor é energia. A dor, né? Então, só da gente pensar isso que tá aqui, listar, isso já gera uma reflexão enorme, porque a gente vive mecanicamente, se vive o seu dia a dia, ele é corrido, acorda cedo, tem horário, vai trabalhar, o filho na escola, puxa, mas a dor que eu sinto, o meu sofrimento também é energia, puxa, o prazer que eu sinto quando eu faço a coisa mais banal de relaxar num sábado à noite, às vezes num barzinho, num ambiente legal, isso é energia? É energia. Então, quando você observa isso com sensibilidade, com perspicácia, você começa a refletir sobre todo o processo da vida, tudo que te cerca. Ok? Por que que isso é energia? Como é que isso funciona? Como é que isso te afeta? Como é que a tua dor, que é energia, o teu prazer, que é energia, afeta as pessoas em volta de você, a sua família, principalmente aquelas que você convive diariamente, que é trabalho e família. O que que você acha disso? O que que você pode argumentar aí, de reflexão em função disso? Posta nos comentários, por gentileza. Posta nos comentários, por gentileza. Vamos lá. Estamos aguardando aí. Tudo é energia, né? A flor do deserto colocou ali. Isso mesmo. Então, todas as interações que a gente faz, todo dia, toda hora, o nosso pensamento, tudo que a gente está pensando e sentindo é energia. Então, tudo isso que nós mesmos estamos emitindo, está transitando na nossa aura, no nosso campo energético. Ok? Ok. Vamos prosseguir. Passa os lados. Vamos prosseguir para a gente ver mais coisa aqui, ó. Algo além da energia. Ainda vai aparecer aí pra vocês. Ele está dando um pouquinho de delay aí no... Mas isso é normal, Andréia. É só a gente continuar que dá certinho, ó. Então, olha lá. Algo além da energia. É claro, né? Tudo é energia. A gente pode falar, não. Muito do que a gente percebe, tudo do que a gente percebe é energia. E, geralmente, quanto mais densa essa energia, melhor a gente percebe. À medida que as energias vão ficando sutis, em camadas, em mais camadas, em mais camadas, elas vão ficando mais sutis. Aí a nossa percepção vai diminuindo. Chega um ponto que ela já não é mais energia. Ela transcende. Aí nós estamos falando aí de self, de transcendência, de consciência, de espírito. Ok? Então, existem duas coisas no universo. Essa consciência ou espírito, que é muito mais que energia, nós não sabemos o que é. E a energia. São as duas substâncias que perfazem, que montam todo o universo, toda a matrix em que nós vivemos. Então, sim, existe algo além da energia. A transcendência, a consciência, o ser essencial, o espírito. É essa essência que é imortal e indestrutível. Mas, e daí? Tá. Então, antes da gente prosseguir, a Ana Valente, desculpa, Ana Velami, se tudo é energia, logo, temos controle de tudo? Sim. E não, né? Sim, porque você vai ter o controle a partir do momento que você reconhece aquela energia, que você é capaz de trabalhar com isso. Isso afeta como a vibração ao nosso redor, né? Maria Cícera Paulino. E acabamos vibrando na frequência que emanamos. Isso mesmo. Então, veja bem. A gente até vai falar mais nisso um pouquinho mais na frente. Mas, só de saber que o pensamento é energia, então imagine que tudo aquilo que você pensa que está mais tempo ocupando o seu pensamento, é a energia que você está emanando. Então, é a questão dos pensamentos, sim, Thelma, e dos sentimentos. O mundo está tomado por energias negativas? Sim. Também por energias positivas. E pela energia negativa, o que a gente tem de exemplo? Nós temos, assim, noticiários, nós temos as guerras, nós temos a violência, nós temos várias coisas que contribuem para que essa energia fique pesada. Mas, também, nós contribuímos para que essa energia fique boa, pesada, né? Ou fique leve. A gente também tem uma grande responsabilidade nesse processo. Então, a gente vai, se quiser falar... Não, é. O que que acontece? Nós somos muito, todos nós, não há exceção. Nós somos condicionados. São aqueles costumes que nós adquirimos. Essa coisa influencia até nossas células, nosso sistema nervoso, nossas sinapses, os teus chakras e todo o seu campo. Aí, o que que acontece? A maioria dos nossos pensamentos, ele é inconsciente. Nós somos 98% inconscientes. Então, por exemplo, aqui agora. Nesse momento, talvez todos nós, onde eu incluo a minha André aqui, estamos um pouquinho mais lúcidos. Um pouquinho. Porque nós estamos tratando sobre esse assunto. Ok? Mas, quando a gente sai daqui e vai ali pegar no aspirador de pó, vai dar uma olhadinha no carro, vai ver o filho. O que que acontece? Você já saiu desse foco e você já voltou para o seu eu mais inconsciente. Aquele que reflete, vaza, às 24 horas do dia. E esse a gente não percebe muito. Porque ele já é aqueles vagões daquela locomotiva que você já vem puxando desde que você nasceu e até de vidas passadas. Então, a retomada de consciência e o controle da energia é um caminho longo. A gente tem que tomar consciência de todos esses vagões submersos no nosso inconsciente e ir trazendo isso para fora. Às vezes é feio, às vezes é doloroso. Temos que ir de encontro à nossa sombra, é o autoconhecimento, que às vezes dói para caramba. E ir trabalhando isso passo a passo. Não podemos ter pressa e não podemos acreditar em promessas levianas. De coisas que dizem assim, isso vai ser resolvido em apenas um curso, em apenas um final de semana, ou só com uma iniciação assim assado. Aqui a gente é muito responsável. Quem promete isso é leviano, é irresponsável. Então, prossiga, Andréia, por favor. Estamos passando aqui um slide. Então, a gente vai colocar aqui, só para que vocês comecem a perceber a questão energética no corpo. E o que a gente, para trabalhar e sentir essa energia, precisa fazer algo. Então, presta atenção, você pode colocar até as suas mãos conforme está aí nessa imagem. Você pode colocar aí, você pode esfregar uma mão na outra, certo? Só para dar uma aquecida. Aí você vai, afasta um pouquinho a sua mão e volta. Deixa eu colocar aqui no vídeo, né? Para a gente. Ó, gente, vocês podem fazer conforme estava lá na imagem, né? Você vai fazendo assim, ó. Para perceber a energia aí nas suas mãos, né? Aqui, ó. Você perceber. Você vai, quem está fazendo e está conseguindo perceber? Ó, bem devagar, você percebe. Você vai sentir quase que uma borracha energética entre as duas mãos, tá? E à medida que a energia for ficando mais firme, mais concentrada, mais nítida, você afasta, afasta, afasta e ainda sente uma esfera de energia entre as mãos. Os chakras das mãos são praticamente os mais sensíveis do corpo, porque a gente trabalha com a mão para tudo, 24 horas. Então, você vai perceber. Olha lá, a flor do deserto está dizendo que esquenta, ele pode esquentar. Esquenta também. Ó, vai fazendo mais um pouquinho, gente. Tenta concentrar a energia aí nas suas mãos. Olha lá. Parece uma almofada, uma bexiga. Uma bexiga. Isso. É uma borracha, né? Bem macia, bem flexível. Continua, continua. Continua mais um pouco. Continua mais um pouco, que eu vou ensinar mais um troquezinho aqui, aproveitar esse embalo legal que está aqui. Agora faz o seguinte. Você está percebendo a energia, ok? Então, imagina, visualiza que entre as suas mãos aí tem uma bola de luz branca. Uma bola de luz branca. Isso. Visualiza. Se você quiser, fecha o olho. Fecha o olho para você perceber mais. Ah, fecha o olho, imagina ali no centro aí das suas mãos, essa bola de luz. Imagina que está chegando aí nas suas mãos uma energia bem sutil. Essa energia cósmica, energia universal, está chegando bem aí nas suas mãos. Relaxa. Perceba a energia aí, vai. Perceba a energia. Nas suas mãos. Na energia do universo, a energia imanente, a energia pura, chegando para você. Quando você tiver assim, percebeu bastante, você vai fazer o seguinte. Coloca agora uma mão na sua testa e uma mão aqui, ó, atrás na sua cabeça, tá? Para que essa energia, uma auto-aplicação energética que você está fazendo, ok? Coloca assim. Coloca assim. Tenta perceber essa energia pura do universo, essa energia entrando em você. Quando você estiver cansado, tenso, preocupado. Coloca aí na sua testa, a mão na cabeça, assim. Mais assim. Relaxa um pouco, relaxa. Mais assim. Isso. Relaxa. Tenta perceber a sutileza dessa energia. Respira. Quem conseguiu perceber? Quem conseguiu perceber aí, gente? Eu vou voltar aqui para o slide. Mas conta para a gente aí. Quem conseguiu perceber? A testa fica pulsando. A Jéssica, eu esqueci. O Nilson também sentiu. A flor do deserto, muito bom. Conseguiu. A Thelma também. Então, gente, olha. Isso é uma demonstração simples do que você pode fazer com as suas energias. Com essa energia, a Patrícia também percebeu. A Maria de Fátima. Muito legal, gente. É só um exemplo do que você pode fazer no dia a dia. Como o Dalton falou assim. Chegou cansado, né? Tenta concentrar e perceber essa energia universal. Ok? Porque essa energia universal, ela é pura. É normal sentir as mãos se aproximando da cabeça. Era como se a minha cabeça atraísse as minhas mãos e impulsar nas mãos. Então, sim, é normal, ó. Formigamento também. Conseguir as mãos. Maravilhoso você ver as energias, né? Isso aí, Patrícia. É isso mesmo, gente. No momento que você tiver uma tensão muito grande, né? Você precisar relaxar. Faz isso. Porque com o dia a dia, a gente imerso nas coisas do dia a dia, acaba atrapalhando. Aí, a gente não tira esses momentos para fazer uma prática assim, né? Então, essa prática simples, faça sempre que você precisar. Ó, o pessoal tá colocando aí, legal, gente. Bem legal vocês perceberem isso. Agora, olha só o que vocês podem fazer também. Vocês podem colocar na cabeça, né? Como a gente viu. Mas, se vocês quiserem, também pode colocar as duas mãos no coração. Tem um chakra cardíaco ali, como a gente vai ver um pouquinho ali mais na frente, tá? Nossa, quantas pessoas. Ó, vamos colocar aqui no vídeo, tá vendo? Vocês podem fazer assim, ó. Também no teu chakra cardíaco, ok? Vou colocar aqui um pouquinho, né? Porque eu tô aqui no chakra cardíaco também, tá? E ficar um pouco ali com essa conexão, sentindo essa energia sobre você. Ok? Então, isso é uma das formas que a gente tem de trabalhar energia, tá certo? Então, a gente vai continuar aqui com os slides. Deixa eu já voltar aqui, já estamos. Ok. Vamos lá, Dalf. Então, pessoal, vamos lá. Nós mudamos a tela. Já vai aparecer aí pra vocês. Já vai aparecer aí pra vocês. Tem um delayzinho rápido. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre evolução consciencial ou evolução espiritual também. Então, eu tirei essa página aí do nosso livro Carme e Suas Leis. Tá? Então, como é que é esse caminho evolutivo, essa jornada evolutiva? Agora, há pouco no início, a gente falou que essas camadas de energia vão ficando mais sutis. E que elas são mais difíceis de serem percebidas. Elas estão aqui, agora, permeando a nós, nossa casa, nossa vida, todo o universo. Mas nós só percebemos uma pequena fração dela. Então, à medida que você vai evoluindo, toda a sua realidade vai mudando. Então, vamos ver ali a tabelinha. Olha só, vai do concreto, do mais denso, para o abstrato. Do caos para a ordem, do denso para o sutil, do personalismo para a consciência. E da energia, daquele tudo em energia, para a transcendência. Onde nem energia não é mais, porque transcendeu. Ok? Então, qual o primeiro passo pra gente dar um empurrãozinho evolutivo? Pisar em mais um degrauzinho evolutivo. Aprender a trabalhar a energia. Sentir a energia. Que foi o que nós fizemos agora. Tá? Porque quando você fala em evolução consciencial, espiritual. Oh, meu Deus. Isso parece ser uma coisa muito distante. Muito difícil. Não. Nós todos fizemos isso agora. em cinco minutos, de uma forma fácil. Eu creio que praticamente todos que fizeram a prática ali, que acompanharam, que estão na nossa lista aí, conseguiram sentir a energia nas palmas das mãos, na testa, na nuca. E deu certo. Agora, imagina se você se aplicar um pouquinho mais, caprichar um pouquinho mais e aumentar, né? Aquele noventa e oito por cento que eu disse agora há pouco, que a gente tá inconsciente, porque tá condicionado, porque tá na mecânica, vive mecanicamente. A gente diminui isso pra noventa e sete por cento, noventa e seis, noventa e cinco, né? Aos poucos. Porque a gente vai ser obrigado a fazer isso no processo das multividas, das reencarnações. Querendo ou não. Então, nós temos que começar agora, gente. Esse trabalho. Então, deixa eu só dar uma lidinha aqui nessa página. Eu gosto muito dessa mensagem, dessa informação. Eu acho ela valorosa pra passar mais detalhismo, mais explicação pras pessoas. Então, do concreto pro abstrato, do físico pro energético, do denso pro sutil, do caos pra ordem, do lento pro rápido, das trevas pra luz, da ignorância pra sabedoria, da fé pro raciocínio, a convicção íntima e a percepção, do dogma pra experimentação ou vivência pessoal, do conflito pra harmonia, do grupo pro espírito de equipe, né? Fraterno, cooperação. Dos rótulos para o universalismo, do medo pro questionamento, do silêncio e do isolacionismo pra comunicatividade, do ressentimento, do ressentimento, da mágoa, do rancor, para o perdão, pra cooperação, para a fraternidade. Da salvação aí, entre aspas, né? Essa salvação dogmática, religiosa, pra responsabilidade em sua própria evolução consencial. Da técnica fria, isolada, pra espiritualidade, que usa a técnica também, mas vai além dela. Da teoria pra prática, do domínio, né? De dominar pra comunhão, né? Do egoísmo pra assistencialidade, do ódio pra fraternidade. Da heterocrítica, a crítica ao outro, o julgamento, né? A condenação para a autocrítica, a autopercepção, autoconhecimento. Da vaidade pra humildade, ou modéstia lúcida. Da arrogância pra humanidade. Do simplório, que é ser, é meio pejorativo esse simplório, pro simplista. E do ser humilhado, para o ser humilde. Ok? Se alguém quiser comentar aí, por favor, por gentileza. A flor do deserto falou, precisamos para diminuir as energias negativas que param pelo mundo. Isso mesmo. Porque é nossa responsabilidade, a qualidade energética que a gente emite para o mundo. É nossa responsabilidade sim, tá? Então, às vezes as pessoas querem se isentar dessa responsabilidade, né? Colocando essa salvação nas mãos dos outros. E não é por aí, tá gente? Nós é que podemos fazer melhor. A cada dia a gente pode fazer melhor, tá? Então, a gente já vai passar para o próximo aqui, para a gente falar sobre as ferramentas. As ferramentas, né? As essenciais. As ferramentas conscienciais. Existe alguma religião melhor que a outra? Alguma linha melhor que a outra? Não. Então, cada um escolhe a sua. Isso é afinidade. Isso é livre-arbítrio. Isso é opção. Tem que ser respeitado, né? Até aquele que diz que, não, eu sou ateu, né? Eu sou materialista, eu sou cético, eu não acredito em nada disso. Tem que ser respeitado, né? A evolução é assim mesmo. Porque tudo isso é ferramenta. Então, você está num momento da sua vida que você escolheu, ah, pra mim, isso aqui, ó. Isso é o melhor, Dalto. Isso é o melhor. Assim é o melhor pra você. E nessa vida, e nesse momento. No dia de amanhã, você não sabe. Você pode trocar. Você pode passar a não gostar mais. Ou, se você for com essa ferramenta, ela for muito bacana pra você, aí na próxima vida, você dá um passinho a mais e já vai usar outras ferramentas. O que as pessoas fazem? Elas brigam por causa da ferramenta. A minha ferramenta é melhor que a sua. A minha religião é melhor que a sua. A minha linha evolutiva é melhor que a sua. Não, não é. É melhor sim. Para você. Individualmente. Não é preciso impor nada a ninguém e nem fazer proselitismo. Segue o slide, Andréa. Se alguém tiver pergunta, gente, pode ir colocando, tá? Então, o que que é o processo evolutivo? É aprender a usar a ferramenta. A ferramenta que você escolheu, tá? E você, às vezes, duas pessoas escolhem a mesma ferramenta. Vamos supor, o José escolheu a Umbanda, o João escolheu a Umbanda. Mas cada um vai lidar com ela de formas diferentes. Isso também tem que ser respeitado. Porque a visão, a percepção da realidade é fora o íntimo, ok? Então, se a ferramenta for um carro, você tem que aprender a dirigir. Não importa, né? Se a ferramenta for cantar, você tem que aprender a toar a voz. Se for usar um serrote, vai ter que aprender a serrar. Mas se for pelas energias, vai ter que aprender a trabalhar e dominar suas energias. E isso é um caminho que não há escolha. Todos nós temos que aprender a usar as energias. É, a gente pode aprender de uma forma legal, sadia, né? Ou a gente vai sentir no dia a dia sem saber lidar com isso. É, aprender pelo amor ou pela dor. Pois é. Então, é melhor a gente aprender de uma forma saudável, aprender a identificar, aprender a interiorizar essa energia. A gente circular essa energia e exteriorizar essa energia universal, tá? Então, gente, tem muita modinha, né? Tem muito milagreiro, new age. Aí a gente tem que ver as modas, isso que acontece muito aí no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Tem gente que vende atalho, vende facilidade. Então, modas e facilidades na internet, que oferece evolução sem esforço. Milagres rápidos, que você pode comprar. Tô vendendo um milagrezinho aqui, é só pagar que você obtém seu resultado. Trago amor de volta em sete dias. Magias fáceis. Rezas em forma de petitório, igual lista de compra. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero mais aquilo. Egoísmo e ilusão pura, né? Aquelas evocações ingênuas da boca pra fora, né? Aquelas iniciações compradas. Você faz o curso, paga um precinho ali, aí o indivíduo fala, não, eu vou te dar um grau iniciático aí. Então, você comprou um diploma, comprou um rótulo. Gente, nós nunca vamos obter resultados sem o devido esforço, tá? Essa coisa aí da lei do QI, do que indica, é só na lei dos homens. É só no processo da corrupção e autocorrupção humana, das empresas, do comércio. Pra efeito de consciência e evolução, não existe negociata. Um dia apareceu um rapaz lá comentando no site sobre o processo de mediunidade. Reclamando que a vida dele andava pra trás, que ele era médium, mas que não trabalhava. Aí ele me perguntou, será que se eu trabalhar mediunidade vai melhorar a minha vida? Eu falei, não, mediunidade não é balcão de negociata. Ela é uma obrigação sua, aquilo que a gente falou aqui é da ferramenta, que lhe foi dado por um processo kármico reencarnatório. Você só tem que honrar isso que tá aí. Agora, você usar isso como coisa de troca, pra obter benefício como se você fosse espiritualista que faz a promessa e faz uma cobrança, não tem muito sentido, tá? A sua parte, o teu processo espiritual, você faz em detrimento de si mesmo, por causa da condição kármica, de aprendizado. Pra você aprender a superar você mesmo. E não como um balcão de negociata. Não fica aquela coisa da promessa católica. Meus pais eram católicos, minha avózinha era católica, fazia muita promessa. Então, isso não tem muito sentido. Não há negociata com espiritualidade, tá? A gente não tem atalho. Você não obtém nada sem esforço. Tem que estudar, tem que praticar. Outra, tudo que você fizer, você vai ter que errar, aprender com o erro e prosseguir. É, isso aí. Então, deixa eu só dar uma olhada nos comentários, né? Respeitar o próximo sempre. Devemos trabalhar, conhecer nossos sentimentos. Ou seja, o nosso eu, isso. Boa noite, Adriane. Que legal você estar aqui. A mudança começa de dentro pra fora. Isso mesmo, Thelma. Então, gente, é isso que a gente está batendo. É isso que a gente sempre fala. Não adianta você querer terceirizar a sua autocura. Porque isso começa com você. Você tentar terceirizar, você vai se frustrar. Você não vai conseguir o que você quer. Isso vai te dar mais raiva. Porque você não vai sair do lugar. Certo? A gente pode buscar, sim, essas ferramentas. Ou qualquer que seja, terapias, qualquer outra coisa. Nós devemos buscar, sim. Porque é uma ajuda que a gente tenha no nosso processo. É sempre muito bom. E todos nós precisamos de ajuda. É. Não tem que ter vergonha, nem medo. Geralmente, isso é um problema dos homens. Os homens têm muito medo. Tem mais dificuldade. Muita dificuldade de pedir ajuda. Não, isso não é coisa de homem. O homem não se emociona, não chora, não pede ajuda. Então, você vai sofrer a vida inteira. O processo vai ter que se agravar. Se tornar crítico. Para o indivíduo poder sair de si mesmo. Então, a gente recomenda, sim. Existem muitos terapeutas bons, sérios. Muitas terapias holísticas. E são legais. Você tem que ver o que você gosta. O que você se afiniza. Porque ela é também uma ferramenta. Eu e André aqui, nós levamos um modo de vida terapêutico. Que é pesquisando, estudando. Terapia o dia inteiro. O ano inteiro. A gente está falando sobre aprender, sobre aplicar. Um puxa a orelha do outro. E nós vamos aprendendo juntos assim. É, isso mesmo. Eu esqueci de perguntar no início. Quem aqui, tem alguém de Curitiba? Aqui, Adriane, né? Que eu sei, né? Adriane. Mas, quem mais? Tem alguém de Curitiba? Acho que não, hein? Mas, beleza. Tá, vamos tocar. Então, É mais doloroso. Não procurar ajuda. Sim, né? Porque você, às vezes, quer fazer tudo sozinho. E não consegue. Tá? Então, a gente tem que buscar ajuda. Mas, a gente nunca pode esquecer da nossa responsabilidade no processo. Tá? Então, vamos lá. Ó, o Dalton vai colocar uma... Ó lá, Ribeirão Preto. Embaixada Santista, Litoral de São Paulo. Natal. Gente, olha só o que o Dalton colocou aí, né? Que ele tá ali monitorando aí o bate-papo. Já viu aquela pessoa... Ó, Davi, legal. Tudo bom? Que bacana. Já viu aquela pessoa que chega em casa e liga o rádio, a TV, o som? Tudo ao mesmo tempo. A Floripa, boa noite. Imagina, gente. Você não consegue ficar no silêncio. Tá? Não consegue ficar no silêncio. Então, tem que ligar muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Porque o silêncio, ele traz uma reflexão, né? Ele traz... Ele nos coloca em contato também com o nosso pensamento. Certo? Então, daí, o que que acontece? A Daniela de Ribeirão Preto, quando você fica com muita coisa na cabeça, você não consegue olhar pra dentro de você. Certo? Então, a cabeça ocupada demais, pra quê? Pra você não precisar sentir aquilo que você está sentindo. Né? Isso é uma fuga. Então, a gente falando das responsabilidades, né? Esse ouvir a si mesmo, é uma forma, né? De você buscar aí o seu autoconhecimento. Tá? Então, vamos prosseguir aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, por favor, podem colocar aí que a gente vai respondendo. Tá? Vamos lá. A gente já mudou de tela que já vai aparecer aí pra vocês, né? Que a gente vai ver a questão, assim, do esforço sem resultado. Tá? Como é que é isso? Então, nós estamos falando disso, né? Vamos continuar. Porque, às vezes, a melhor ajuda que a gente pode dar pras pessoas é fazê-la perceber que ela tá fugindo de si mesmo. Eu já tive a fase da minha vida com isso daí, né? Então, a gente quer ocupar a mente, os pensamentos o tempo inteiro, quer estar ocupado, né? Quer ter aquela vida corrida, não tolera ficar sozinho porque tá fugindo de dentro, né? Está evitando o silêncio da alma, né? É bom ouvir o som do silêncio, né? A flor do deserto. Então, veja bem. A pessoa muda o foco do esforço, né? Com medo do novo. Ela fica sempre naquela mesmice do intelecto. Às vezes, a pessoa é espiritualista. Mas ela é tudo é intelecto, intelecto, intelecto. E ela não reflete, ela não vai pra dentro de si mesma. Ela não mergulha em si, né? Ela estuda, estuda, estuda e só fica ruminando teoria, né? Aí fica aquele intelectualóide, cheio de dados, detalhes, cheio de pose. Ela racionaliza tudo. Ela dá uma desculpa, né? Dá uma teoria, ela explica, justifica e foge de si mesma. Às vezes, é um colecionador de livro. Compre um livro a metro, né? Nem lê. Cursos, adora cursos que prometem facilidades. Aqueles atalhos evolutivos que nós falamos agora há pouco. E terceiriza a reforma íntima, né? Você já viu aquela pessoa que vai no médico? Doutor, me cure que eu tô pagando. Eu não quero nem saber, né? Eu não quero parar de fumar, de beber, de tomar droga, de sair à noite, de voltar de madrugada. Me cure que eu não quero nem saber. Então, tá terceirizando a cura dela. Até o tratamento. Isso é pra rir, né? E a pessoa, então, inventa todos os subterfúgios pra não se enfrentar. E o sofrimento, né? A dor existencial, ela chega na meia-idade e entra em depressão. Quando é esse caso que tá aí. E ela vai permanecer, vai morrer na zona de conforto, provavelmente. Não adianta ela estudar. Ela tem que praticar. Não adianta você ler um livro de meditação. Você tem que praticar a meditação. E as coisas não são feitas em tudo de uma vez só. Você vai fazendo conforme você consegue, tá? Porque senão você vai querer abraçar o mundo e vai se frustrar porque não consegue abraçar o mundo. Vai desanimar logo. Vai queimar a palha, queima rápido e desanima. Isso aí, tá? Então, qual a nossa proposta aqui, né? Mostrar pra vocês que ferramentas que podem ser utilizadas, como orar, meditar, efetuar práticas bioenergéticas. Lembrando aqui, gente, que oração não é pedição, tá? Oração é conexão, certo? E essa conexão, ela não é feita só com repetição de palavras. Ela é feita com aquele teu sentimento mais nobre, aquilo que vem de dentro mesmo. Porque se você ficar só repetindo, você não vai sentir. A meditação, existem várias formas de meditar. Tem gente que consegue meditar só... Uma das formas, né? É você olhar uma imagem, contemplar uma imagem, porque aquilo pode te dar um estado alterado. Ok? E as práticas bioenergéticas, que é o foco aqui que a gente tá trabalhando, tá? Então, aliás, as pessoas costumam não saber definir uma coisa da outra. Então, nós temos um e-book gratuito. Inclusive, gente, este e-book, ele vai estar disponível no curso que nós vamos abrir, né? As inscrições já estão abertas. Então, a gente já vai colocar de novo, depois, o link ali, tá? Então, quem fizer o curso vai ter acesso a esse e-book. A gente tá trabalhando, falando de energia, e lá no início nós falamos da questão do pensamento. Pensamento, sentimento, energia. Então, nós explicamos nesse e-book o poder que o nosso pensamento tem, as palavras que a gente emite, certo? Tudo isso afeta o nosso campo energético. Tudo isso afeta o nosso dia a dia. Ok? E lá no site consciencial, a gente tem uns e-books, mas depois a gente passa pra vocês. Vamos prosseguir aqui, ok? Pra gente falar mais sobre essa questão aqui de energia. Então, nós vamos falar agora sobre os chakras, porque isso aí está intimamente ligado. Isso aí é a nossa anatomia sutil, tá? Então, vamos resumir, né? Porque não dá pra você falar de chakras assim num pouco tempo. A gente precisaria de muito mais pra falar sobre esse assunto, ok? Então, falando um pouquinho da nossa energia sutil, da nossa anatomia sutil, vamos começar aqui com o duplo etérico. Aqui é um invólucro, vibratório, energético, luminoso, vaporoso, que coexiste e circunvolve o corpo humano. É o agente energético intermediário entre o psicosoma e o corpo humano. Então, é bom deixar isso bem claro. Olha a imagem aí à direita da sua tela. Nós estamos vendo um duplo etérico que está colorido. Ele está espesso pra efeito didático, né? Porque você olha a outra pessoa, você vê o corpo dela. Você não vê o duplo. Então, o duplo está dentro do corpo, em cada célula, permeando todas as células e indo uns dois dedos, uns quatro centímetros até para fora da pele, em todo o corpo. Esse duplo, ele não é um corpo. Ele é uma cola, um invólucro vibratório. É ele que junta o corpo astral ao corpo físico. Então, o físico é um corpo, o astral é outro corpo. Essa cola que junta esses dois corpos é o duplo etérico. Então, o duplo etérico não é corpo. Ele é uma ligação energética, um veículo energético. E esse veículo, ele é bastante denso na parte do corpo e mais sutil na outra ponta, na extremidade do corpo astral. Quando ocorre a saída do corpo, esse duplo etérico perfaz aquele cordão de prata que interliga o corpo físico ao corpo astral, ok? Então, os chakras estão no duplo etérico, ok? Aí, quando a gente faz os desenhos, vê aquelas imagens na internet, né? Está desenhado o corpo, aí você vê lá os chakras em forma de cone, né? Coloridinhos. Mas, em verdade, os chakras estão no duplo etérico que está permeando o corpo. O que é permeando? Quando você pega a água e joga numa esponja, ela preenche a esponja. O duplo etérico também preenche o corpo. Também preenche as células. Então, ele permeia o corpo. Ele permeia essas células. Ok, pessoal? Perguntas? Alguma dúvida aí, gente? Se vocês tiverem dúvida aí, por favor, coloquem aí no chat. E vocês vão ver mais algumas imagens aí que nós colocamos. Já já vai aparecer aí para vocês. Então, são mais imagens do duplo etérico. Então, à sua esquerda, aí você está vendo um homem, né? Um boneco, uma figura. E você repara que tem uma sombra cinza clarinho, né? Que em volta, fazendo o contorno perímetro do corpo dele. Isso é o duplo etérico. E do lado direito, é um boneco, né? Com o duplo etérico já mais, como é que eu vou dizer? Mais cheio. Ali, foram desenhados os chakras no duplo etérico. Ok? Ali estão os sete chakras principais. E um que está do lado esquerdo. Que na visão fica do lado direito. Mas no boneco é do lado esquerdo. Que é o esplênico. Que é o chakra do baço. Vamos lá. Vamos prosseguir. Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo, então, né? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Agora que nós vamos falar da aura. O que que vem a ser aura? A palavra aura vem do latim. Significa sopro de ar. Aura é o halo luminoso, dinâmico, multicolorido. Como vocês estão vendo nesta imagem aí. Que envolve e interpenetra o corpo físico. Reflete o mundo íntimo dos encarnados. Pensamentos, sentimentos, energia e experiência. Então, veja bem. Tudo que a gente pensa, sente. Está refletindo na nossa aura, tá? É dinâmico. Veja, é dinâmico porque conforme a qualidade dos seus pensamentos, vai mudar a cor da aura, certo? Então, se você está diante de uma pessoa que é clarividente, que consegue perceber, que consegue ver a aura, ela vai perceber como que você está, sem precisar falar com você, tá? Essas outras imagens aí, é do livro Mãos de Luz, da Bárbara, Brennan. Então, ela tem um trabalho fantástico em relação à questão de cura, trabalhando bem com as energias. No livro dela, tem essas imagens lá. O primeiro lá, uma criança de 11 anos brincando. Uma mulher experimentando sentimentos fortes associados à morte do pai. A raiva do ser expressa. Então, como vocês estão vendo, né? Aqui, olha só. O campo, a aura, raiva interiorizada. Então, você está vendo que o pensamento e o sentimento moldam a energia resultante. É. Embaixo aqui, ó. O muco etérico causado pela expiração de cocaína. Homem que fez muitas viagens com LSD, utilizando drogas, né? Então, isso tudo afeta o campo energético, tá? E afeta a aura, claro. Então, os teus pensamentos associados aos sentimentos vão fazer com que a nossa aura mude de cor, ok? Vamos lá. Ó, mais alguma pergunta aí? É na nossa aura que fica registrada a nossa energia. Isso mesmo, né? Porque a gente, conforme o nosso padrão de pensamento, tá? Então, nós vamos ter essa mudança na cor da aura, tá? Com, 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 com. Todas as nossas características, elas estão distribuídas em todos os veículos de manifestação da consciência, tá? Então, vem de cima pra baixo essas características. E elas refletem lá no fim da linha. O fim da linha é o corpo físico. Antes do corpo físico, vem o quê? Aí vem a aura e o duplo etérico, que são mais sutis, né? Antes disso, é o corpo astral. Antes disso, é o corpo mental. E assim sucessivamente. Então, essas doenças da alma que todos nós temos, esses negativismos, né? Esses rancores que todos nós temos, vem lá de cima, desses nossos aspectos, nossas características aí de multicorpos, de consciência multidimensional, vem lá de cima e ele desce. E ele vem até o corpo. E quando vem até o corpo, pode virar doença. Então, é incompleto dizer que está só na aura, só no duplo etérico ou só no corpo. Está em tudo. Se reflete na aura, se reflete no duplo, se reflete nos chakras e vai, às vezes, virar uma doença. Vai virar uma ferida, vai virar um câncer, vai virar um enfisema, uma coisa ruim ali. Então, trabalhar a sua energia, você melhora até a sua saúde, do ponto de vista prático. Porque você faz a sua energia trabalhar, ela se movimenta e se limpa. Então, vamos ser bem simplistas e grosseiros no exemplo. Imagina uma tubulação da água entupida. Quando você joga a água com pressão, está arriscado desentupir ali por causa da pressão. E essa pressão são as técnicas bioenergéticas, são as práticas bioenergéticas que a gente faz com o duplo etérico, que a gente faz com os chakras, para ter uma saúde melhor. Ok? Bom, a flor do deserto pergunta assim, e a tristeza vem de onde? Depende, porque cada caso é um caso. A tristeza de um nunca vai ser a mesma coisa do que do outro. Então, veja bem, nós podemos falar aqui do nosso campo familiar, por exemplo. Então, a pessoa tem uma tristeza muito grande e ela não consegue saber do que é. Isso pode, vai depender da tua história, mas pode ter a ver com a questão dos seus ancestrais. Que isso, nós somos afetados também, gente, pelo campo psíquico familiar. A constelação familiar, ela trabalha muito isso. E pode ser que venha daí. E também pode ter outras causas. Não dá para dizer assim, vem só de um lugar. A gente trabalhando as questões energéticas, a gente pode desobstruir os chakras e a energia flui melhor. E isso pode melhorar o seu, esse sentimento de tristeza, você vem a descobrir o porquê que você está assim. Porque os chakras são centros de consciência. Então, você trabalhando os seus centros de consciência, você pode chegar a algumas causas do que você está passando. Ok? Então, não dá para dizer assim, vem só de um lugar. Tem muitos aspectos envolvidos nisso daí. Tá? Mais pergunta aí, gente? Não? Vamos lá. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir, então. Ainda falando dos chakras, certo? Que são esses centros de forças em forma de vórtice, redemoinho, situados no duplo etérico, que tem como principal função a absorção de energia do meio ambiente para o interior do campo energético e do corpo físico. Ele não só absorve, troca também. A gente absorve energia pelos chakras, mas a gente também doa. A gente troca energia também. Tá? Acontece que os nossos chakras, eles podem estar lindos e maravilhosos com essa imagem aí, né? Todo brilhante, tal. Mas, quase nunca ele vai estar assim. Né? Por que que não vai estar assim? Olha a quantidade de crenças, a quantidade de pensamentos que nós temos por dia, tá? Tudo aquilo que a gente já carrega dos nossos ancestrais, tudo aquilo que a gente já carrega da nossa vida atual, né? Tudo aquilo que a gente tem que lidar, relacionamento, né? As contas para pagar, tudo isso afeta o nosso campo energético, afeta os nossos chakras, certo? E esses chakras, eles podem ficar obstruídos. E isso não vai acontecendo de uma hora para outra, é o dia a dia, tá? É o ano a ano, é a rotina. E por isso, a questão de a gente saber manipular as energias para poder trabalhar isso daí, né? Além de a gente também trabalhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, ok? Então, vamos unir tudo, vamos unir a questão da psicoeducação, né? Que é a gente trabalhar a nossa autotransformação junto com o trabalho energético, ok? Então, nós temos aqui uma imagem que mostra os sete chakras principais que estão associadas às sete principais glândulas, ok? E cada um tem a sua função, né? Então, pensa que quando você está trabalhando suas energias, você está trabalhando com chakras. Quando nós fizemos aquela prática logo no início aqui da aula, o que aconteceu? Nós trabalhamos com as mãos primeiro. Então, ali tem o chakra, mas não é o chakra principal, é o chakra da mão, tá? Então, e depois eu pedi que vocês colocassem a mão na testa, tem o chakra frontal ali, teve gente que sentiu a pulsação ali na testa, certo? Então, quando você trabalha essas energias, você está trabalhando com os seus chakras. Agora, imagine se você consegue perceber, sentir e fazer as práticas, fazer a vibração nos chakras. Você está trabalhando com o centro de consciência, ok? Tudo bem aí, pessoal? Alguma pergunta? Então, vamos seguindo. Vamos seguindo que a gente vai mostrar agora uma imagem bem didática, assim, do corpo físico, energético, dos chakras e do psicosoma. Então, é uma montagem, gente, bem didática, né? Está com uma legendinha ali bem bacana de entender. Ali, por exemplo, você está vendo um e dois. Um o quê? O corpo físico ali da moça bonita ali, né? O dois, eu arranquei fora dela o duplo etélico, olha lá. Eu separei o duplo etélico. Claro, se separar o duplo da pessoa, ela morre, né? Isso só é permitido no desenho, no esquema, ok? Então, você repara que no dois, no energético, no duplo etélico, o que foi junto com ele? Os chakras. Só que esse duplo etélico é aquela água que entra na esponja, né? Aquela energia que permeia o corpo. Então, o número três, tá ali o duplo etélico, mas em forma de camadinha em volta da moça. Aí você vê os chakras e o corpo astral, quando a pessoa está dormindo ou é muito, muito relaxada, que se projeta para fora, tá? E tem os chakras do corpo astral também, que são os parachakras. Aquela ligação ali é o cordão de prata. De que é feito o cordão de prata? Ele é feito de material do duplo etélico, tá? Ele é um cabo energético, um fio energético, ok? Então, essa figura é ótima para a gente aprender a discernir corpo físico, duplo etélico e corpo astral, ok? É, depois a gente pode fazer uma aula só sobre essa questão aí de viagem astral, né? Saída do corpo, certo? Porque daí tem muito a ver com esse quadro que vocês estão vendo aí, né? E aquela figura ali do psicossoma, tá? Então, isso exige mais detalhes, porque a questão de saídas fora do corpo tem muitas coisas para serem faladas, tá? Deixa eu ver se está pegando o mouse aqui. Está pegando o mouse. Então, pessoal, né? Então, esse aqui, ó, vocês estão vendo o ponteiro do mouse aqui? É o corpo astral, tá? Esse é o quadro psicossoma. É a mesma coisa que corpo astral. Os espíritas chamam de perispírito, ok? Então, vamos entender que é a mesma coisa. Psicosoma. Corpo psíquico. Ou corpo emocional. Ou corpo astral. Pelo espiritismo é o perispírito, ok? Pelo espírito. Ok. Então, vamos seguir. Prosseguindo, então. Aí a gente vai voltar numa questão muito importante que a gente estava falando lá no início. Pensamento mais sentimento mais energia é igual ao psiquismo pessoal e coletivo. Gente, esses temas que a gente está trabalhando aqui, nós colocamos textos na nossa fanpage. Lá na fanpage do Consciencial e também na fanpage do Transmudá. Vocês vão encontrar uns textos bem interessantes lá para cada um desses postos que nós estamos falando aqui. Tá certo? Então, vamos falar mais sobre a questão do pensamento associado ao sentimento, associado à energia que a gente já tem, né? Que forma esse psiquismo pessoal e coletivo. Então, o Dalton colocou aí no bate-papo a nossa fanpage, tá? Então, depois vocês podem guardar o link aí para acessar e ver os materiais, as coisas que a gente coloca lá. Tá bom? Então, falando aí das formas de pensamento, né? Criações mentais modeladas em matéria fluídica podem ser criadas por encarnados e desencarnados com características positivas ou negativas. A gente já conversou sobre isso lá no início, né? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente fica gravitando aí na nossa aura, no nosso campo energético. E tudo que a gente fala também, certo? Então, as pessoas às vezes reclamam que a vida está uma droga, que as coisas não saem do lugar, né? Mas veja, ela mesma está contribuindo para isso. Eu sei, gente, que tem situações em que a pessoa não consegue dar um passo mais, né? Porque ela está num emaranhado muito grande e não consegue sair daquilo, certo? Às vezes você tenta ajudar e também não consegue. E existem aquelas que já estão mais receptivas para o que você fala. Quando você fala assim, olha, veja, tenta ver a situação por este outro ângulo, né? Para tentar fazer com que a pessoa entenda que ela é responsável por aquela criação, né? Por tudo aquilo que está emanando. Conforme é o que você emana, é o que você recebe, certo? Não sei se vocês concordam com isso, né? A gente até já conversou um pouco mais sobre isso, né? Lá no início. Mas a gente está contribuindo para o psiquismo planetário, sim, né? A gente está contribuindo e muito, ok? Então, se você consegue trabalhar suas energias e perceber isso, mudando teus focos de pensamento, mudando a forma como você encara o mundo, as suas lentes, como você enxerga o mundo, você vai, aos poucos, mudando a tua energia, certo? Vou falar alguma coisa aí, então. Não, não, tá legal. Alguém tem mais alguma pergunta aí, gente? Querem colocar alguma coisa? Então, como a gente está sempre trocando energia com as pessoas, né? Essa troca energética, nós podemos fazer um rapor, um acoplamento áurico, uma assimilação simpática. Vamos lá. Então, a gente já começou a se aprofundar aqui. O processo da interação energética, quer dizer, com outra pessoa. Então, veja bem. Aquela técnica que vocês fizeram no início, aquela prática com as mãos, aquilo ali pode acontecer entre duas pessoas. Ou seja, uma mão é uma pessoa, a outra mão é outra pessoa. Olha que interessante, tá? Então, o rapor, quando a pessoa domina a energia, ela controla a energia, ela pode saber o que a outra está sentindo. Imagino tanto que isso é legal, por exemplo, um terapeuta, que está atendendo a pessoa, que é para um médico, que quer saber aonde que é a dor, a intensidade da dor ali na barriga, ali na perna do paciente. Então, o sensitivo, o técnico bioenergético, ele faz a rapor com a pessoa, com o paciente, com o consultante dele. Depois, ele faz um acoplamento áurico, quer dizer, a aura dele vai em direção à aura da outra pessoa, do paciente, e ele consegue trazer as energias daquele paciente para dentro da dele. Então, ele faz, ele assimila aquilo, ele faz uma assimilação simpática, né? É um processo empático, né? Ele vai sentir, o que a pessoa estiver pensando, ele vai perceber, o que a pessoa estiver sentindo, ele vai perceber, o que a pessoa estiver sentindo de felicidade e prazer, ele vai perceber, e de dor e sofrimento também. Então, essa página aí, eu tirei do livro, né? Almas Gêmeas Conscienciais, né? Que está lá no Clube de Autores, e que eu falo sobre o rapor e o acoplamento áurico do casal, né? Então, você repara que aí na imagem, eu pus três casais. Você vai ver que a mulher está do lado esquerdo, né? E os três bonequinhos homens estão do lado direito. E você vai reparar que as aulas são a mesma, que a interligação deles vai crescendo. No alto, está mais fraquinha. Repara que o fio lá de energia, a conexão energética, é mais fina. A do meio, a conexão energética, a assimilação simpática, já é maior. E a terceira, é de almas gêmeas, né? Completas, mais íntimas, onde o processo é mais intenso. Então, vamos lá. Rapor significa estabelecer uma ligação de empatia com outra pessoa. É uma palavra de origem francesa, que significa trazer de volta, ou criar uma relação. Então, por que que algumas pessoas percebem o que outras estão pensando? Bom, pode ser um processo de intuição, tá? Intuição vai mais pra lá do nível mental. É outra coisa. Mas um processo de energia é um processo mais fácil de você fazer e de você controlar. A intuição pra nós, humanos, nesse nível evolutivo, é um pouco difícil. Nós não entendemos muito da intuição. Ela vem muito de dentro da alma. Agora, o processo bioenergético é treino. Olha que benefício bacana a pessoa que trabalha energia, desenvolve energia, pode ter pra si com a sua vida aí. Até profissionalmente. A pessoa que ela é leviana, ela pode usar até isso pro mal. Ela vai perceber ali os sentimentos do outro e pode usar isso contra ela. Mas isso não nos diz respeito. O processo do karma regula isso muito bem. Ok? A flor do deserto pergunta assim, pode até sentir a dor alheia. Como faz depois pra tirar de dentro de nós um mal captado, a dor captada? É, excelente pergunta, muito bem colocada. Então, depois que você faz o desligamento daquele elo energético ali, da assimilação simpática, você tem que impor uma mobilização básica de energia. Existem várias técnicas, mas basicamente você vai ter que limpar a tua aura e teu duplo etérico com bastante intensidade. Aí aquilo passa. Senão você vai continuar sentindo aquilo ali um, dois, três dias e vai ficar indisposto. É, a outra coisa também é assim, como a gente, todos nós estamos conectados, né? Você se conectou com essa pessoa a ponto de sentir essa dor, a ponto de sentir o que ela está sentindo, você também pode fazer uma doação energética pra ela, com um sentimento bom, um sentimento de desejo de cura, certo? Você pode imaginar essa pessoa envolvida numa luz muito grande, tá? A barra de axis tem um processo, tem umas frases muito interessantes e tem uma coisa que eles falam que é o seguinte, né? É assim, quando você percebe alguma coisa, você pensar, né? E sentir, assim, te devolvo tudo com partículas de luz, né? Então, você está devolvendo aquilo, só que você não está devolvendo da mesma forma, por quê? Você já tem conhecimento, já tem responsabilidade, então você está devolvendo com luz, com energia positiva, né? Com uma intenção positiva. Então, as práticas que nós ensinamos no nosso curso, ela ajuda nesse processo, mas também tem o teu sentimento, a tua conexão positiva pra que você deixe aquilo ir, ok? Outra pergunta aqui, ocorre mesmo que as pessoas estejam distantes e que nem se conheçam? Não! Você tem que fazer o rapor com elas, você tem que ter a conexão. Se você não conhece, aí você não tem a conexão. Mas não sei se eu, deixa eu entender aqui um pouquinho mais, porque conexão com as pessoas nós temos, com todos, tá? Agora, aquela que está mais próxima, por exemplo, relacionamento de casal, parente, amigos, tá? Pode acontecer com esses, né? Que vocês estão mais próximos, né? Não, pode acontecer pelo telefone, pode acontecer no Facebook, no chat, que você às vezes está numa situação ali, o mais comum é negativo, discutindo com outra pessoa, porque nós estamos na época do ódio, então isso pode passar pela rede da internet, pode passar por cabo. A energia viaja por qualquer meio, aliás, ela não precisa de meio nenhum, mas aí, nesses casos, vai haver uma troca negativa, um rapor, né? Pode ser uma coisa positiva ou uma coisa negativa, mas, poxa, é muito oportuna. E a questão de estar distante, né? Não existe distância pra energia. A questão de desconhecidos, veja, quantos milhões de pessoas temos no universo, no mundo, tá? Que são desconhecidos, mas a gente pode sentir esse campo vibracional, tá? Então, ultimamente, o que tem acontecido? O campo vibracional está muito mais pesado, por quê? O que o Dalton falou, é a época de ódio, né? E aí, você pode sentir esse campo sem saber de onde está vindo, ok? Não, e às vezes, por exemplo, eu que sou muito sensível à energia, já vai chegando, por exemplo, o dia de finados, três dias antes, eu já sinto uma pressão, uma tensão na nuca, que às vezes aquilo me oprime, tá? E às vezes é difícil de lidar, porque é uma energia negativa muito grande, é de uma população inteira, tá? E existem determinados eventos que sobrecarregam os sensitivos, até porque eles são colunas, tá? Do processo coletivo, ok? É, nós temos amigos que compartilham dessa mesma opinião, assim, outros sensitivos, tá? Que é bem isso, assim, bem nessa época de finados e outros eventos que ocorrem no mundo, que a gente sente um clima mais pesado, sim, tá? Não, às vezes tem, por exemplo, um desastre coletivo, em qualquer lugar do mundo, aí que a mídia fica ruminando aquilo, aí vem aquele tsunami emocional, aí cria uma onda negativa mundial, e você percebe o peso daquilo, tá? Ali, em você, tá? Tem coisa que é mais fácil de você isolar, com o trabalho de energia, tem coisa que é mais difícil, e depende do seu biotipo, biofisiológico, né? Ou bioenergético, ok? Ah, essa questão de notícias, né? Do que a gente estava trabalhando aqui, veja só. Você está, já tem um dia de trabalho cheio, né? A pessoa já tem um dia de trabalho cheio, mas chega em casa, vai assistir a TV. O que a TV é mais fácil, gente? É mais violência, é mais coisa ruim, não tem canal, assim, de notícia boa, tá? De TV aberta. Então, é mais coisa ruim que está acontecendo, e a gente, olhando aquilo ali, a gente está conectando com aquilo ali. O tempo inteiro a gente está em conexão, enquanto a gente estiver olhando aquela notícia, às vezes aquela coisa ao vivo, acidente ao vivo, desastre ao vivo, tudo passando ao vivo, você está ali assimilando. Como nós não temos total controle, né? Do que... Vamos lá, vamos mostrar aqui a cara também, né? Como a gente não tem total controle das energias, a gente vai sofrer essa interferência. Então, os portais de consciência que são chakras, o que acontece? Eles vão ficar obstruídos, né? Por conta de você também estar assistindo um monte de coisa ruim, né? Um monte de notícia ruim ali ao vivo, certo? Então, a gente tem que cuidar com isso, cuidar com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê, certo? Com aquilo que a gente compartilha, tá? Que tudo isso contribui para essa energia psíquica, planetária, certo? Certo. Alguma coisa mais? Não, não. Não? Não. Já falei demais, já. Não, tem mais coisa aqui para falar. Tá, então volta para o slide. Nós estamos quase terminando, mas tem algumas coisinhas ainda, ok? Vamos voltar aqui para o slide. Vamos falar mais aqui um pouquinho das práticas bioenergéticas, consequência da não realização de práticas bioenergéticas, somadas a pensamentos negativos. Vamos lá. Que consequências tem, então, da não realização das práticas? Se a pessoa já tem pensamento carregado, pensamento ruim, crenças muito limitantes, né? Não consegue sair disso, o que vai acontecer? Bloqueios energéticos, tá? Que são estreitamentos, obstruções ou reduções na velocidade de fluxo nos canais de circulação de circulação de energias, ou entupimento ou redução da velocidade de rotação dos chakras, causados por desequilíbrios físicos, emocionais ou espirituais. É, então... Um pouquinho de água aqui, gente. Então, o que que acontece? A flor do deserto está perguntando ali sobre a sensibilidade das pessoas, coisas ruins que acontecem, consequências parapsíquicas, tá? Olha, isso é um assunto bastante complicado. Essa coisa de parapsiquismo pessoal, sincronicidade e polaridade, ok? A pessoa que tem, que é mais sensitiva e que gera ectoplasma, se não tiver muito controle e muito cuidado, coisas ruins podem acontecer sim, porque o próprio ectoplasma dela acaba funcionando como uma munição contra ela, ok? Se a gente for entrar nesse assunto aqui, nós vamos mudar muito, muito o foco, viu, Flor? Mas eu estou dando só uma garibada para você aqui. Então, só para ser simples, resumir, tem que trabalhar muito as energias, dominar o processo das energias e isso elevar a polaridade, subir a sintonia, ok? É, e isso a gente só consegue o quê? Mudando os nossos pensamentos e, gente, é um processo... E com prática de energética, domina a energia. E com prática também. É um processo contínuo. Isso não é uma coisa que você fazer um dia e nunca mais fazer. Não é assim. Leituras elevadas, nossa, a internet está cheia de coisas boas, tem coisas ruins também, mas tem muita coisa boa, tem muitos vídeos, muitas palestras, muito artigo, né? Então, todas essas coisas que você puder se conectar para elevar a sua energia, elevar o seu pensamento, é a melhor coisa que você faz, tá? E você, na hora que você vai tomar um banho, por exemplo, você pode fazer uma prática na hora do seu banho, tá? Você imaginar, visualizar que aquela água que está ali, ela está limpando a sua aura. Ela está caindo, assim, jogando pelo ralo todas as densidades que você adquiriu naquele dia. Isso é uma forma de prática, certo? Então, você visualiza ali uma energia branca, né, tomando conta de você para fazer essa limpeza, tá? E existem também várias muletas, né? Vários acessórios que a gente usa para ajudar no processo de energia. Esses recursos são ferramentas, tá? Esses recursos são coadjuvantes. O ideal é nós mesmos ir melhorando e não precisar de nada, tá? Mas aí, a gente pode usar ervas, as plantinhas em casa, banhos de ervas, sal grosso, carvão, bi-bi-bi, bababá, etc. Isso vai quebrando o galho, tá? Funciona, mas é sempre coadjuvante. Você não pode ficar dependente disso eternamente. Pode usar, não tem problema nenhum. Tem gente que tem um preconceito danado contra determinados recursos, determinadas muletas, vela, cristal, incenso, erva, né? Cada hora inventam uma coisa. Então, tem bastante técnica e bastante recurso. Você escolhe a sua ou usa, não tem problema nenhum, não. Mas você tem que ir fazendo a prática bioenergética e dominar esse processo por si mesmo. Porque essas coisas, onde é que você vai montar esse arsenal, essa munição? Na sua casa. Saindo da sua casa, você já não tem mais isso pra te proteger, pra te limpar, pra ancorar as suas energias, ok? Então, ter planta em casa. As plantas, elas têm uma energia muito sutil, carregam energia muito sutil e ela nos ajuda muito, tá? Então, quando você trabalha, por exemplo, a fita energética é uma terapia que trabalha com a energia das plantas, né? São 118 ervas catalogadas e cada erva tem a sua função, né? Cada erva tem a sua missão, certo? Então, se você junta algumas ervas, você consegue tratar determinada coisa, certo? Então, a planta é um recurso, o cristal é outro recurso, o organite, outro recurso, certo? Então, como o Dalton falou, isso aí são coisas que você pode ter, mas você tem que fazer a sua parte. Não vai deixar tudo na mão dessas coisas, não, que não é por aí, certo? E aí, quando você está bem, quando você está bem energeticamente, quando você está bem com seus pensamentos, quando você está bem com a sua vida, né? Você potencializa a energia dessas ferramentas, desses recursos, certo? E o estar bem não quer dizer que seja todos os dias, porque tem dia que a gente não está bem e está tudo certo com isso também, tá? É normal, é natural. É coisa da vida. Tem dia que você não quer trabalhar a energia porque você está pesado. Tem dia que a gente está triste mesmo, tem dia que a gente está com preguiça. Às vezes a gente está com raiva, com raiva da vida, com raiva de tudo, são coisas humanas que todos nós passamos por isso. A gente tem que tentar, tem que aprender a não se culpar por isso, né? E a outra coisa é assim, se você trabalha a sua energia constantemente, no dia que você não estiver bem, aquilo que você acumulou energeticamente dos outros dias vai te ajudar, vai deixar isso menos pesado. Entende? Por quê? Porque você já tem um manancial, você já tem um recurso aí dentro de você, que são as próprias energias trabalhadas, tá? Então, a gente viu aqui a primeira consequência da não realização das práticas bioenergéticas, que é a questão dos bloqueios, certo? Então, nós vamos colocar aqui agora uma imagem também do livro da Bárbara, que o livro dela é fantástico, tem várias imagens bacanas. É o livro Mãos de Luz, da Bárbara Ann Brennan. Então, essa outra imagem também está mostrando bloqueios, certo? Bloqueios nos chakras, né? Então, a gente pode encontrar pessoas que estão com muito piores do que, como está mostrado aí nessa imagem, né? Com vários bloqueios, porque, por exemplo, você tem pessoas que usam drogas, pessoas que fumam, né? Então, essas coisas causam bloqueios, mas os nossos próprios pensamentos também. Então, às vezes a gente não tem nenhum desses vícios, mas tem vício em pensar mal dos outros, vício em fofocar, né? E, por exemplo, aí você vê o abdômen, o útero dela muito comprometido, às vezes é sem julgamento, viu, gente? A mulher aí da imagem fez um aborto e prejudicou bastante o chakra sexual e o chakra umbilical dela, né? Aí fica, às vezes, uma coisa muito séria, às vezes compromete o tecido e leva a doenças mesmo, né? Doenças da carne, doenças do corpo. Então, temos mais imagens aí para ilustrar, né? Bloqueios energéticos. Aí já é o leitura de aulas e tratamentos essênios da N ali, eu não sei pronunciar o resto. Já vai aparecer para vocês também, né? E se vocês tiverem dúvidas, podem colocar ali, tá? Então, aqui na imagem também está mostrando alguns bloqueios, né? Como você pode ver ali na aura, tá? Ok? Perguntas aí, pessoal? Estamos quase acabando, tá? Vamos falar mais um pouquinho aqui das consequências da não realização de práticas bioenergéticas, somadas a pensamentos autodestruidores. Esses pensamentos são aqueles que ficam ruminando. Larvas astrais, também chamadas de vibriões astrais, larvas mentais, larvas espirituais, larvas fluídicas, energéticas, vibriões mentais, larvas psíquicas, né? São formas, pensamentos semelhantes a micróbios físicos, criadas pela viciação mental, eu emocional da consciência, em atitudes, pensamentos e sentimentos desequilibrados. Então, você imagina que a pessoa está com esses pensamentos, assim, o mesmo pensamento ali, 24 horas por dia, ruminando. Imagina, assim, mágoa, raiva, né? A pessoa está com raiva de outro, né? E fica ruminando isso. Olha o tanto de bloqueio que isso vai causar, né? A pessoa com ódio, tem pessoa que vai fazendo poupança de ódio. Todo dia ele deposita mais um pouquinho naquela conta de ódio e vai crescendo. Tem aquelas pessoas que são reclamões, pessoas que reclamam, a profissão dela é reclamar. Reclama da vida, reclama de um, de outro, do pai, do filho, do colega, do trabalho. Então, ela cria essas larvas astrais, esses vibriões psíquicos na aura dela. E no ambiente dela, onde ela fica mais tempo, ela também cria aquilo no quarto onde ela dorme, né? No escritório onde ela trabalha. E determinados ambientes que já são mais densos, mais negativos, pela própria natureza do objetivo e do ambiente, assim, a que ele se propõe. Ok? Então, é muito comum nesses ambientes mais densos, a gente vê, né? Um clarividente pode ver, ele entra no ambiente, ele pode ver aquelas formas, pensamentos, como se fossem vermes, né? Como se fossem seres com vida, né? Lagartos, aquela coisa bem asquerosa, mas astral, extrafísica. Gente, olha só, tem o manjericão, né? A planta, o manjericão, ele é, a energia dele, né? Pela fitoenergética, é uma planta que potencializa, né? O resultado dos nossos pensamentos, assim, de que jeito? Se você é uma pessoa que tem pensamentos só dos autodestruidores, e tem manjericão dentro de casa, você está potencializando essa energia no teu ambiente, tá? É, bem isso. Então, se você tem, tá, nessa questão de autotransformação, do teu crescimento pessoal, né? Em oração, né? Em vibração positiva, e você tem o manjericão, você vai estar potencializando, né? A planta vai te ajudar a potencializar essa energia no seu ambiente. Então, o manjericão é um catalisador energético, ele acelera a polaridade que ele percebe naquele ambiente. Puxa, isso aí. Que interessante isso, hein? É. Ok, gente, agora vocês vão ter uma imagem aí, porque a gente vai fazer uma prática, tá? Primeiro, nós queremos saber se ficou alguma dúvida aí de tudo isso que nós falamos, tá? Antes da gente passar aí pra prática, tá? Então, coloquem aí no chat se vocês têm alguma pergunta, alguma observação, né? Alguma coisa aí que vocês queiram falar, por favor. E nós mostramos uma imagem, aquele dos três casais do livro Almas Conscienciais. Eu vou pedir licença? Põe outros links aí. E vou postar o link do livro também, pra quem quiser, pelo menos por curiosidade, conhecer, tá aí no link, tá? E daí, se vocês tiverem alguma dúvida, querem falar de alguma experiência, colocar alguma coisa aí, podem colocar, porque a gente tá finalizando aqui a nossa aula, tá? Nós vamos só fazer uma prática rápida também, agora, antes de finalizar. E eu quero que vocês saibam, assim, que nós estamos lançando o nosso curso, que é o Despertar das Energias Bioconscienciais. O Dautos já vai colocar o link aqui na página do curso, tá? Esse curso é online, né? Já vou mostrar pra vocês, deixa eu fazer o seguinte aqui, vamos fazer... Deixa eu voltar aqui pro vídeo rapidinho. Que eu vou mostrar aqui pra vocês... A página do curso. Não tá aberta, né? Não, aqui não. O Dautos colocou o link aí, tá? Do nosso curso online. Só um minutinho que a gente já... Que eu já vou... Colocar aqui pra vocês, pra vocês conhecerem. Aí a gente vai fazer a nossa prática, tá? Porque a primeira prática que nós fizemos foi uma prática mais voltada, assim... Foi rápida, né? Tá quase aqui. Se quiserem colocar dúvida aí, gente, vai colocando enquanto a gente tá acessando aqui outra coisa, ok? Dúvida aí, gente? Tô com tanta coisa aberta aqui. Tô com tanta coisa aberta aqui. Nós temos livros, nós temos livros digitais na Amazon também, tá? Pra quem quiser conhecer, o Dautos tá colocando aí os links, certo? Bom, eu acho que a gente faz a prática e depois volta aqui pra mostrar... Pra mostrar a página pra vocês, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vou voltar aqui com o slide. E nós vamos fazer uma prática bem rápida. Aí. Ok? Vamos lá. Então, gente, vocês estão vendo essa imagem que já vai aparecer na tela de vocês. A imagem aí com o verde, né? O sol. Então, nós vamos fazer uma prática de captação energética. Quando nós começamos, nós também fizemos uma prática de... Opa! Saiu aqui o meu slide. Só um pouquinho. Vamos voltar aqui. Um minutinho só, pessoal, que deu uma trenta aqui. Já vou abrir novamente. Enquanto isso, vocês quiserem colocando perguntinhas aí, por favor. Já estão quase terminando. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, a nossa prática agora vai ser de captação energética, captar energia da natureza. Então, vocês estão vendo aí o verde, o sol. Então, a gente, para captar energia da natureza, a gente não precisa estar na natureza. Mas a gente aqui agora pode fazer isso. Então, eu vou pedir que vocês fechem os olhos, se coloquem numa posição confortável, ok? Tenta perceber seu corpo primeiro, como é que você está, relaxa. Fecha os olhos para você fazer essa conexão. Se você quiser ficar olhando para a imagem, se você se sentir melhor, você olha para a imagem. Se não, você fecha os olhos, tá? Então, você vai respirar fundo algumas vezes. Respira fundo. E você colocando o pé no chão, se você estiver sentado na cadeira, numa posição eleta, coloca os pés no chão para você sentir a terra. Essa conexão, assim, com o chão é importante para o chacra básico, é o nosso primeiro chacra. E essas explicações sobre os chacras, vocês vão encontrar bem detalhadas no nosso curso, além de outras práticas também com os chacras. Então, vocês colocando aí os pés no chão, se não, tudo bem, né, gente? Que você vai visualizar que você está pesando nessa grama verde, bem verdinha, tá? Nesse solo, é suave. Tenta sentir a suavidade desse solo, ok? E aí você sente ali o teu pé bem conectado com o chão. Ao mesmo tempo, você vai sentir, perceber, visualizar, imaginar, né, os raios solares, assim, no seu rosto. Uma brisa bem leve. Batendo aí no seu rosto, tocando a sua pele. E você vai relaxando, mais ainda, você vai ficando leve. Uma energia muito, muito, muito leve. Sente teu corpo. Tenta perceber essa brisa na sua aura. Imagina, visualiza aqui, essa luz do sol aí, tá entrando no alto da sua cabeça. Tendo o chakra coronário. Aqui no alto da nossa cabeça tem o chakra coronário. Tá entrando aí essa energia e ela tá se distribuindo por todo o seu corpo. O mesmo tempo que essa energia vai entrando, você vai imaginar, você vai pensar, você tá deixando ir todas as densidades, todos os maus pensamentos. Se você tiver alguma mágoa, né, sem culpa, você imagina, né, que isso tá saindo de você, né, você pode falar, pensar, eu deixo ir essa energia pesada, eu deixo ir essa mágoa, eu deixo ir essa raiva. Tenta perceber, tenta perceber, sentir a energia leve da natureza, do sol, entrando no alto da sua cabeça. Isso vai te deixando leve. E essa energia vai descendo, né, passando pela sua garganta, passando ali no seu tórax, seus braços, seu peito, seu abdômen. E você vai descendo, o caminho, as pernas. E você agora é um ser de luz. Essa energia do sol aí, essa luz do sol, está agora em você. Você sente essa energia, você se recarrega nessa energia, você sente sua vitalidade. Sente contentamento. E você vai potencializar essa energia com um sentimento de gratidão. Gratidão pela vida. Gratidão por você ter o computador, por você estar agora assistindo essa aula. Gratidão pela sua casa, pelos seus imóveis. Tudo que você tem, e conforme você vai sentindo gratidão, você vai impregnando esse seu objeto da gratidão com essa energia. Se você tem gratidão pela família, né, você vai imaginar que essa energia está chegando aos seus familiares, está chegando ao seu pai, sua mãe, seus filhos. Imagina que toda a sua família está recebendo essa carga energética, recebendo essa luz. Então, todo o seu sistema familiar está agora impregnado com essa luz, com essa energia positiva. Agora, você vai visualizar, imaginar, sentir essa energia saindo mais de você. E nós vamos jogar essa energia para o planeta. Imagina essa energia cobrindo o planeta. A gente vê a Terra envolvida com essa aura de luz. A Terra pulsando essa luz. Vamos jogar bastante amor, sentimento de paz, para todos os habitantes da Terra. Esse universo lindo. A nossa contribuição para o planeta. Muita luz para o planeta. Muita luz para o planeta. E muita gratidão ao planeta também, né? Então, vamos colocar esse sentimento, essa energia. Agora, você, aos poucos, vai retornar ao seu físico aqui, sentir, né? Seu físico. Mas com esse sentimento de gratidão, com essa energia pura. Aos poucos, você retoma a sua vigília, aqui, agora, carregando, sentindo essa energia. Quando você quiser, você abre os seus olhos. E aí, você coloca aí nos comentários, abre os seus olhos, né? E com muita calma. Vamos voltar. Coloca aí nos comentários, gente, o que vocês sentiram que foi bom, se você sentiu, se não sentiu. Essa é uma prática de captação energética. Foi um belo passeio, uma flor falando ali. Quem mais, gente? Quem mais, gente? Quem mais aí sentiu energia? Mais alguém? Alguém tem mais algo a dizer para compartilhar aí com os colegas? Bom, é uma paz profunda. É bem isso mesmo que a gente sente, a gente sente uma leveza, né? Uma paz, tá? Então, você pode fazer esse exercício de captação sempre que você quiser, tá? Em termos de trabalho energético, né? Essa é uma forma de você trabalhar. Então, sempre que quiser, mãos queimantes e pressão nos ouvidos. Olha só. Então, dá uma circulada na energia. Imagina que essa energia está circulando aí no teu corpo, tá? O Dalton já vai colocar aí uma observação para você. E aqui na tela, é a tela que a gente tem do nosso curso online, tá? Esse curso, gente, como eu falei, ele é totalmente online e nós vamos estudar. Eu vou colocar aqui mais embaixo, tá? Peraí, que eu já vou colocar aqui o conteúdo do curso, tá? Ok. Então, vamos lá. Então, a gente vai trabalhar nesse curso aí a questão das bioenergias, da aura, dos chakras. Tem bastante práticas bioenergéticas. De novo, o Dalton vai colocar o link para vocês, ok? O link do curso. Nesse curso, a gente aprofunda porque nós temos várias práticas bioenergéticas. Tem áudios, tem o material didático, né? A apostila. Então, nós vamos também fazer durante o curso encontros ao vivo, tá? Vão trabalhar várias coisas e vocês vão poder, assim, interagir com a gente em termos de tirar suas dúvidas. Vão ter aula só com os alunos, tá? Então, a gente vai fazer um trabalho bem legal que nós montamos. E depois você vai ter acesso a esse conteúdo durante algum tempo, né? Mais ou menos um ano, um ano e meio, você vai poder acessar, tá? Quando você quiser, ok? E tirar as dúvidas com a gente sempre que você precisar, tá? Então, nesse link que tá aí, que o Dalton colocou, vocês conseguiram? Então, depois vocês dão uma olhada se conseguiram abrir o link certinho. Nesse link, vocês vão ter todos os detalhes, né? Em termos do nosso currículo, né? Em termos do conteúdo. E se vocês quiserem também, tá? Vocês podem entrar em contato por e-mail. Ó, eu vou colocar mais uma tela aqui. Já, já vai aparecer aí, tá? É porque tá meio lento aqui a conexão. Não, o site tá lento. Mas já vai aparecer também, tá? Porque... Muito bem. Alguma dúvida, gente? Então, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais sobre isso, acessa aí o link do curso, tá? O Despertar das Energias Bioconscienciais. Nós temos... Vamos falar aqui das práticas bioenergéticas. Vamos falar de... Do duplo etérico, da aura, bioenergia. O que nós falamos aqui, nós vamos falar mais aprofundado. De chakras, das práticas. Nós vamos ter práticas assim, nós vamos ensinar a fazer recarga bioenergética, limpeza, proteção. É, e o curso é bem prático. Ele tem o audiovisual, bem detalhado, tá? De prática. E ele tem os áudios de prática também, que a pessoa pode levar no celular, ouvir no carro. Isso. Nós temos os bônus, temos o Diário de Práticas Bioenergéticas, né? O e-book, Pensamentos e Palavras de Poder. Tem uma prática lá, que a gente fez em vídeo, que é de EFT, que é uma técnica que chama acupuntura emocional, né? Sem agulhas, né? Onde a gente faz uma técnica para liberação de mágoas, né? Nós temos 15 áudios de mensagens conscienciais, 40 áudios de práticas e também um mini curso que é gratuito, que ele está disponível, que se chama Joias da Consciência, mas a gente colocou lá também, certo? Então, vocês vão ter muitos materiais além da interação com a gente, né? Para você tirar as dúvidas, né? Para você fazer suas perguntas. Então, acessa o link, coloca mais uma vez ali o link, Dalton, para vocês que quiserem se inscrever no curso. Tá bom? Então, nós estamos super à disposição. Então, tem lá as nossas fanpages. Lá na fanpage do Consciencial, nós já vamos colocar também o link lá, né? Então, tudo o que vocês precisarem, gente, pode entrar em contato com a gente, ok? Mais alguma pergunta? Porque agora nós estamos finalizando o mesmo. Acabei de adquirir o curso, Cleide. Que legal, Cleide! Então, qualquer coisa, sim, já sabe que pode contar com a gente, tá? Que a gente vai fazer também aula ao vivo, né? Nessas aulas nós vamos tirar as dúvidas de vocês, certo? Então, as perguntas, tudo o que vocês precisarem, vocês vão... Nós vamos acompanhar bem de perto, tá? E até mesmo as questões, assim, se você precisar de algo muito mais pessoal, se você quiser escrever em particular para a gente, olha, vai ficar, a gente vai ajudar, certo? Mais alguma coisa, gente? Mais alguma pergunta? Porque nós estamos finalizando a nossa aula. Agradecemos muito, 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 muito a presença de cada um de vocês, né? Apesar dos probleminhas que nós tivemos no início, mas deu tudo certo, tá? Agradecemos muito a interação e a gente vai ficando por aqui. Vamos já colocar de volta aqui no vídeo para a gente se despedir de vocês, certo? Já vai aparecer ali, tá? E a gente se encontra no curso. Eu espero que vocês estejam lá também para a gente fazer essa super troca. É, se você perceber que o curso pode ser bom para ajudar, para ajudar mesmo, né? Se você acredita nisso, para indicar para algum amigo, alguma pessoa que seja afim a essa área, claro, que possa ser beneficiada, né, com isso, ok? Então tá, gente, uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Muito obrigado. A Cleide, ele é muito grata, acompanha o trabalho. Obrigado, Cleide. Obrigado, gente. Obrigado, flor do deserto. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até agora. Abraços. Obrigado, Davi. Obrigado, Davi. A Maria Cecília. Muito legal a presença de vocês, tá, gente? Um grande abraço e até a próxima vez. Até a próxima. Abraço. Tchau, gente. Um abraço aí ainda. Já vamos desconectar agora. Vamos lá. Encerrando aqui. Interromper aqui. Tchau.